Que o Cadicimoo é um software que dá para fazer projetos educacionais e também projetos profissionais, com certeza você já sabe. Mas será que você realmente acredita e sabe utilizar o Cadicimoo como um software de projeção de forma totalmente profissional? Acompanha comigo agora. Olá, se você acabou de chegar aqui no canal do Elétrica Racional, nós falamos sobre comandos elétricos, instalações elétricas, Cadicimoo, projetos elétricos e muito mais. Então já aproveita, curte esse vídeo aqui se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente e considera se tornar membro, para obter aulas exclusivas, materiais de apoio em PDF, e-books, planilhas em Excel, arquivos em DWG, aulas exclusivas e muito mais. Então agora que eu já falei de tudo isso, dei os recados importantes, vamos para a tela que eu tenho que falar com vocês um pouquinho sobre o que são projetos profissionais com a utilização do Cadicimoo. Se você observar aqui na minha tela, eu tenho um projeto de uma partida de três motores. Essa partida de três motores, eu fiz uma folha para a parte de potência, que é a folha inicial, onde eu coloquei aqui a entrada de alimentação com 380, 220, ou seja, alimentação 380 volts entre fases, 220 volts entre fase neutro, 3 fases neutro e terra, são 5 cabos de 10 milímetros cada um, são 3 motores de 7,5 HP cada um, com 3 contatores e 3 disjuntores motores com ajuste de 9 a 14, coloquei inclusive aqui as referências cruzadas, a régua de potência da parte dos motores, a régua de entrada de alimentação, que está aqui descrita, o nosso disjuntor geral de 50 amperes e o barramento, coloquei também aqui nas referências cruzadas, se vocês observarem, L1, L2, L3 e neutro, para qual página que vai, coluna e linha. Vamos ver então na página 2. Essa é a página 2, onde está a nossa parte do acionamento. É a nossa parte de comando. Então aqui eu tenho o disjuntor de comando, indicando que essa alimentação aqui, do L1, veio da folha 1, da coluna H, da linha 1, referência cruzada, que eu também coloquei. Coloquei aqui o disjuntor de comando, botoeira de emergência, os contatos auxiliares dos disjuntores motores e cada uma das partidas diretas para cada um dos motores. Coloquei embaixo também as referências cruzadas, para onde vão os circuitos de potência e qual é a página, coluna e linha. Tudo descrito aqui e mostrando para onde segue a nossa linha de comando. Na página 3, na nossa terceira folha, eu coloquei então todos os contatos auxiliares, indicando a sinalização de motores desligados e também de motores ligados. Tudo isso feito de uma forma bem profissional, um projeto executivo, o que eu não coloquei aqui ainda, que eu quero que vocês me digam se vocês querem ver no próximo vídeo ou não. Eu coloquei aqui o relatório de bornes, mas o que eu não coloquei, que vocês podem observar aqui com o projeto aberto, foram as marcações, as tags dos cabos elétricos, a numeração dos condutores elétricos. Eu tenho o projeto salvo aqui em cada simul, então se vocês observarem eu tenho parte de potência aqui, a parte de comando, tenho aqui a parte de sinalização e tenho também a parte dos bornes. O que eu quero fazer? Eu quero concluir esse projeto colocando a sinalização, a potência e o comando, todos eles numerados, quero descrever melhor esse relatório de bornes com as informações completas e elaborar também uma lista de peças e também fazer um orçamento. Mas eu só vou dar continuidade nessa sequência, se vocês curtirem esse vídeo, deixarem nos comentários que vocês gostaram desse conteúdo e que ele é importante para vocês e aí sim eu dou continuidade nesses conteúdos. Então, nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, até mais e tchau!